E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra você a amansar a sua calopsita de uma vez por todas E esse vídeo vai servir pra você amansar não sua calopsita, como também periquita australiana, agaporn, papagaio Qualquer bicho aí que você tiver, você vai conseguir amansar com esse vídeo que eu tô fazendo aqui Que eu vou fazer praticamente um passo a passo o que você vai ter que fazer aí na primeira semana Assim que sua ave chega aí na sua casa, na segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana Aproximadamente são cinco semanas pra você conseguir amansar de uma vez por todas aí a sua calopsita Ou seu periquito, né? A sua ave aí que você tiver Porque é muita gente lá no Instagram que pergunta sobre como amansar a calopsita, né? Diz que a calopsita tá brava, que tem a calopsita já há algum tempo, que já tentou de tudo pra amansar a calopsita E não consegue amansar, né? A calopsita é arisca, foge da mão A pessoa fala que vai botar a mão na gaiola e a calopsita foge Então se você tem uma calopsita aí que também é assim, né? Que também foge quando você vai colocar a mão Se também corre de sua mão, que não sobe no seu dedo Tem medo de tudo que você faz aí, de qualquer movimento que você faz, ela tem medo Então esse vídeo aqui é pra você aí seguir esse passo a passo E conseguir amansar a sua calopsita aí de uma vez por todas Sua calopsita vai ficar mansinha assim, igual pelicano, ó Super manso, deixa tocar, sobe no dedo, deixa pegar por cima, deixa fazer tudo Pelicano aqui é um exemplo de docilidade, é muito, muito manso Tu é manso, pelicano? Tá vendo aí? É bem mansinho, ó, pode ver que eu posso fazer tudo com ele, ó Posso cheirar, posso pegar, posso virar de cabeça pra baixo Ele é muito manso Obviamente que eu criei ela na papa, né? Então foi mais fácil pra ela ficar mansa Mas qualquer calopsita tem a capacidade, né? Pode ficar exatamente como essa daqui Mesmo não sendo criado na papa, né? Desde que você tenha bastante paciência aí E mande aí um certo tempo, né? Pra amansar a sua calopsita Ou seu periquito, ou seu papagaio Então semana 1 Vamos supor que sua ave aí, sua calopsita acabou de chegar na sua casa Ela tá, obviamente, que ela tá completamente ali arisca, né? Tá com medo Ela precisa de uma semana, exatamente uma semana Sem você fazer nada Você somente alimentando ela Pra que ela se acostume primeiramente com o ambiente, né? Com a nova casa dela Que provavelmente ela veio de um local E agora tá na sua casa Então ela precisa desse tempo pra se familiarizar com o novo espaço Então você precisa deixar ela ali quietinha Somente alimentando Pra que ela aprenda ali a conhecer o novo ambiente E também se acostumar ali com a presença Dos moradores da casa ali dentro de casa Então você, sua mãe, sua tia, né? Sua prima, seu irmão Seja lá quem morar com você Seja lá a pessoa que mora com você A calopsita precisa desse tempo Pra se acostumar com essas pessoas Que estão ali dentro da sua casa diariamente Semana 2 Na semana 2 A primeira coisa que você vai fazer diariamente É colocar a mão próximo da gaiola Não é colocar a mão dentro da gaiola Não é tentar fazer com que a calopsita Suba no seu dedo É somente deixar a sua mão parada ali Próximo da gaiola Encostada na grade da gaiola Pra simplesmente a sua calopsita Enxergar a sua mão Ficar vendo ali a sua mão Ver como é bonitinha ali Seus dedos, a sua unha Ver que sua mão não é nenhum bicho de 7 cabeças Então você vai fazer isso todos os dias Aproximadamente por uns 5 minutos A 10 minutos Você vai deixar a sua mão colada na gaiola ali Simplesmente pra calopsita ficar vendo Ou periquito Simplesmente ficar vendo a sua mão Na segunda semana também Você vai fazer o seguinte Você vai conversar baixinho ali Não precisa ficar gritando Você vai conversar ali normalmente Com a sua ave Com a sua calopsita Ou com o seu periquito ali Só trocando ideia mesmo ali Pra calopsita ou periquito Acostumar com a sua voz Identificar a sua voz Reconhecer praticamente a sua voz Então você vai Na segunda semana Basicamente você vai colocar a mão próximo da gaiola E vai conversar com a calopsita Ou com o periquito Bem baixinho ali Pra ele se acostumar ali Com a sua mão E com a sua voz Isso tudo aí Por pouco tempo 5 minutos 10 minutos por dia Não vai ficar aí Uma hora Batendo papo Com a sua calopsita Que não vai ser legal Você vai Não precisa perder tanto tempo Assim também Pra amansar a calopsita 5 minutos 10 minutos por dia Já é suficiente Mas obviamente que quanto mais você puder Melhor Se você puder ficar Uns 20 minutos 30 minutos fazendo isso por dia Ótimo Ela vai ficar mais mansa Mais rapidamente Na terceira semana Aí sim Provavelmente sua calopsita Já vai estar acostumada com a sua mão Já vai estar mais acostumada Com a sua voz E com a sua presença De uma forma geral E aí nessa terceira semana Você vai Colocar a mão inteira Dentro da gaiola Mas só vai colocar a mão lá dentro E deixar lá dentro Não vai tentar pegar a calopsita Não vai tentar fazer com que ela suba No seu dedo Somente vai colocar a mão ali dentro Da gaiola E deixar a mão lá dentro Provavelmente quando você Colocar a sua mão ali dentro No primeiro dia Da terceira semana Provavelmente a calopsita Vai estranhar Vai se afastar de você Mas isso é normal Ela ainda não está acostumada Com a sua mão ali dentro Mas bem provavelmente Ela já vai estar bem mais acostumada Com a mão Porque na semana anterior Você já acostumou ela Com a sua mão ali perto da gaiola Então ela pode afastar um pouquinho Mas não vai se debater Ela vai se afastar um pouquinho E você mantém a mão lá dentro Deixa a mão lá dentro Nessa terceira semana Nessa terceira semana Provavelmente ela já vai estar Mais mansa também Provavelmente ela já vai estar Cantando Imitando alguns sons Esses pássaros Eles só começam a cantar Interagir assim E emitir sons Quando eles já estão Acostumados ali Com o ambiente E com as pessoas Que moram na casa E outra coisa Nessa terceira semana Além de você colocar A mão para dentro da gaiola Você pode também Colocar um pouquinho De sementes Na sua mão Você molha a ponta Do seu dedo E coloca ali Um pouquinho de sementes Das sementes que ela come Aqui no caso Ela come uma semente Aqui específica Mas você coloca O seu dedo molhado No seu potinho de sementes E deixa as sementes Ficarem coladas Ali na ponta do seu dedo E aí você deixa O dedo lá dentro Da gaiola Que se sua calopsita Gostar dessas sementes Ela vai acabar Encostando ali E tentando se alimentar Dessas sementes Que estão na sua mão E aí já é um passo Muito importante Porque Imagina uma calopsita Que antes era arisca Agora já vem comer ali As sementinhas No seu dedo Então já é um avanço Bem grande Então se você Na terceira semana Conseguir fazer com que Ela coma Algumas sementes Ali no seu dedo Isso já vai ser Um baita de um avanço A depender da calopsita A depender do tempo Que você está demandando Com a sua calopsita É capaz que nessa Terceira semana mesmo Ela já suba no seu dedo Já vem ali Toda 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 sem medo Ali e suba no seu dedo Mas não é certeza Pode ser Que ela ainda esteja Um pouquinho Arisca Um pouquinho Com medo De você Mas nessa terceira semana Se você conseguir fazer Com que ela coma Essas sementes No seu dedo Já vai ser um avanço Bem bacana Agora Agora na quarta semana Agora que ela já está Bem mais mansa Provavelmente ela já está Comendo as sementes No seu dedo Já está se aproximando Muito da sua mão Nessa quarta semana Que você vai pegar Alguma comida Que ela gosta Seja algum legume Alguma verdura Alguma fruta Ovo cozido Vai colocar na sua mão E tentar fazer Com que ela suba Na sua mão Se ela ainda não sobe Então você vai colocar A comida ali De uma forma estratégica Na sua mão E fazer com que ela suba No seu dedo Não necessariamente Ela vai subir Pode ser que ela ainda Tenha alguma dificuldade Em subir Mas aí você persiste Por mais alguns dias Que com certeza Ela vai subir Uma hora ou outra Veja só aí Que já se passaram Quatro semanas Nesse passo a passo E sua calopsita Ainda não está Completamente mansa Então para você ver Que não é um processo fácil Que não é um processo rápido Que demanda uma paciência Mas eu tenho certeza Que se você fizer isso aí Se você fizer esse passo a passo Da primeira semana Segunda semana Terceira semana Quarta semana Com certeza você vai progredir E sua calopsita Vai estar mais próximo aí De ficar super mansa E na quinta semana aí O ideal é que você continue Oferecendo esses alimentos Na sua mão E deixando Fazendo ela subir ali Na sua mão né Tentar colocar o alimento Ali numa posição estratégica Que faça Com que ela suba Na sua mão E perca de uma vez O medo da sua mão Bem provavelmente aí A partir da quinta semana Ela já vai estar super confiante Com sua mão Já vai estar subindo Na sua mão Não vai ter nenhum medo De sua mão E aí É bem mais fácil Para você começar A acostumar ela Com você mesmo né Coloca ela no ombro Solta ela dentro de casa Você pode também Na quinta semana Já tentar soltar ela Dentro de casa né Coloca ali em um local seguro Em um cômodo Fecha as portas do cômodo As janelas do cômodo E solta a calopsita No cômodo Para ver a reação dela Deixa ela livre Ali no cômodo Caminhando né Não fique tentando pegar Não corre atrás dela Deixa ela explorar O ambiente fora da gaiola Porque ela nunca saiu da gaiola né Então você tem que deixar ela livre Fora da gaiola Para ela ir explorando aí O novo ambiente Nada de ficar tentando pegar a força Correndo atrás Porque isso aí pode acabar Estressando a ave Pode acabar fazendo com que ela perca A confiança que ela ganhou de você E aí na sexta semana E na semana seguinte Você pode fazer isso sempre Ir soltando a sua calopsita né Sem pressão Deixando ela super confortável Solta Que com certeza Daí pra frente Vai ser só sucesso Sua calopsita vai ficar cada vez mais mansa E aí Não tem mais como voltar né Se você vai ter uma calopsita mansa aí Porque você fez todo um trabalho aí Todo um processo De amansar a sua calopsita Foram 5, 6 semanas né Então com certeza Vai dar certo isso daí Agora você precisa seguir Esse passo a passo Como eu falei Não vai tentar Pular etapas né Não vai tentar fazer com que seja mais rápido Tem que ser um passo a passo Fazer o que eu falei Na primeira Na segunda Na terceira Na quarta E na quinta semana Sem pressa Porque se você fizer isso Chegar ao final do processo Ao final da quinta semana Sexta semana Fazendo tudo isso direitinho Com certeza A sua calopsita Vai tá bem mansinha Vai tá super dócil Porque não tem como dar errado É todo um processo ali Gradual né Que faz com que a calopsita Acostume ali Primeiramente com a presença De sua mão Depois com o toque de sua mão Ela vai começar a se aproximar Da sua mão Depois vai começar a subir Na sua mão Depois vai começar a ficar solta Dentro de casa Então é tudo um processo ali Que com certeza Dá certo Então é só você pôr em prática aí E seguir tudo direitinho Tá certo Vem aqui de novo Dar o feedback desse vídeo aqui Depois da quinta semana aí E fala aí Ah deu certo Minha calopsita ficou mansa Ou então fala Ah não deu certo Ou então Ah ainda tô no processo Então deixa aí Em qual semana você tá Em qual etapa você tá Vai deixando o feedback aí Que eu vou tá vendo aí Nos comentários Tá certo Se inscreva no canal Um abraço E valeu